A qualidade extrema, Raul Costa, gravações Foi assim que aconteceu, uma história entre você e eu E eu amei, muito mais do que devia Fiz loucuras, planejei tantos planos Sem saber que tudo era engano No amor, e você não deu valor E agora chora, pedindo pra voltar Não quero não Tenho medo de você brincar Mais uma vez com meu coração E acabou, não dá mais Segue seu caminho e me deixe em paz Vou viver sem você Mas pra você não volto mais Acabou, não dá mais Segue seu caminho e me deixe em paz Vou viver sem você Mas pra você não volto mais Por favor, me deixe em paz E agora chora, pedindo pra voltar Não quero não Não quero não Tenho medo de você brincar Mais uma vez com meu coração E acabou, me deixe em paz E acabou, não dá mais Segue seu caminho e me deixe em paz Segue seu caminho e me deixe em paz Vou viver sem você Mas pra você Mas pra você não volto mais Por favor, me deixe em paz E em paz E em paz E em paz E em paz